e apesar desse aparelho trazer em um jeito o Adreno 506 e aí um Snapdragon 450 tá mas eu não vim trazer esses detalhes aqui não isso aí a ficha técnica mas eu não vim trazer a ficha técnica deixou o aparelho eu vim trazer detalhes forte e faz na minha opinião aí é o Samsung A11 vale a pena então vamos direto ao ponto deixar de enrolação lembrando que este aparelho foi lançado aí em 2020 então este aparelho aqui tá ele tá entre os modernos é porque ele foi lançado em 2025 isso também mas na minha opinião sobre a câmera então vamos começar pela câmera ele carrega três câmeras atrás então é lembrando que de 2019 para cá foi lançado muitos smartphones com esses detalhes que tem câmeras duplas câmeras de quatro entendeu então é este aparelho carrega três então ele tá no meio dos aparelhos modernos carrega uma câmera de três megapixels outra de cinco mais uma de dois com resolução de 4128 por três mil e noventa e seis picos e uma frontal de 8 Megapixels Então esse detalhe aqui na minha opinião é um ponto que faz ele valer a ponte lembrando também que ele grava vídeos não em 4K mas não escreva vídeos em full HD então é excelente sim dá para usar tá outro ponto também na minha opinião que este aparelho ele não é tão pesado ele pesa aí 167 gramas e tem aí 8 milímetros ou seja ele é muito fino outro ponto também claro forte que é a bateria na hora da compra de um aparelho com certeza você vê a bateria e a bateria deste aparelho carrega quatro mil milamperes ou seja não é ruim esse ponto dessa bateria faz sim o Galaxy Samsung A11 vale a pena outro ponto forte também que eu disse que eu deixei por por último que na minha opinião é outro ponto muito forte é a memória interna e a possibilidade de colocar colocar um cartão este aparelho tem sim a possibilidade de colocar um cartão micro SD de mais de 500 GB de memória e carrega 64 GB de memória interna com 3 GB de RAM ou seja este aparelho não vai valer a pena com certeza vai lembrando que a memória RAM é um ponto muito importante na compra de um aparelho porque é esse que vai fazer assunto seu telefone se desenvolver então 3 GB de memória RAM cara com certeza sim eu compraria o a11 porque 3 GB de RAM dá para você usar normal então esses detalhes aí foi um ponto forte que faz na minha opinião o a11 valer a pena lembrando que apenas a minha opinião finaliza o vídeo aqui